Oi, cara de boi! Antes de começar essa aventura, eu participei de uma outra aventura que também foi incrível. Eu tô falando dos Jogos de Verão da It Brasil. Eles botaram vários youtubers, inclusive eu, e outros que vocês já conhecem também, pra lutarem entre si por um prêmio incrível, gente. Que seria meu sonho? Seria, né? Será que eu conto qual foi o prêmio? Não, vou ter que ver pra descobrir. E a gente participou de várias provas, ficamos alguns dias juntas, assim, lutando uma contra a outra. Foi muito radical, tirou a gente da zona de conforto e tá incrível, gente. Eles gravaram uma websérie que já está disponível no canal, o primeiro episódio. Vou deixar o link aqui em cima e também na descrição do vídeo. Eu tô muito ansiosa pros próximos episódios saírem. Eu quero ver as coquinhas de verdade indo lá, ó, e comentar a hashtag Tim Kim, que eu quero a torcida de vocês, que é muito importante. Se vocês querem ver um projeto totalmente diferente do que vocês estão acostumados a ver no YouTube, fica de olho lá no canal da It, já se inscreve e acompanha os próximos episódios também. Eu já tô ansiosa pra fazer o episódio. Hashtag Tim Kim, é isso aí, é nóis. E vamos pra próxima aventura. Oi, cara de boy. Oi, cara de boy. Ah, trouxe aí. Mano, eu não vou mais, não. Acabamos de chegar. Dezenas de horas mais tarde do que planejávamos. E agora vamos aproveitar pra passear. Vamos comer, comer, comer. Vamos comer, comer, comer. Vamos comer, comer, comer. Ai, 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 ai. Estamos a campada da coma, cheio de gente conhecida aqui, ó. Ber, não sei. Richard Chachanan. Opa, Brasil, que tem a Anitta. Mas é a outra Anitta, mano. É a Anitta, Anitta. Se você tiver sozinho no YouTube, ninguém curte sua foto. Tony Curto. Tem uns caras que eles devem cantar uns raps lá. E eles vendeu o CD pra gente Aí o cara chegou e veio assim Quer um CD, quer CD? É um presente pra você Eu falei assim, não, não, obrigado É de graça, de graça Aí eu, ah, de graça, né? De graça que é um CD CD americano, gringo, importado Vamos escutar, vamos aprender Vamos dar um incentivo à cultura E aí? Aí o cara falou assim Mas você pode me dar uma ajuda de 5 dólares? Gente, 5 dólares do Brasil é vintão, né? Olha, 5 dólares é muito, eu te dou um O cara falou assim, não E tomou o CD de volta Ele é igual o namorado quando termina o relacionamento Não, não, pegou o vergonha Porque daí é uma rua cheia de cantor de rap Vendendo CD, né? Daí o outro cara, tipo, CD free Não Vamos dar uma dama muito só Se liga nessa loja É um brechó E tem muita coisa Tem vestido de noiva As meninas estão todas tipo Ai, a gente está tipo Temos nojo, a gente não A gente não A gente está acostumado A roupa dos primos Comprei uma roupa de líder de torcida Que foi uma líder de torcida de verdade E o Jim comprou também Uma roupa de jogador de basquete Porque amanhã a gente vai de duplinha Jim Se você estiver triste O que? A Kurt meio alegra Quer brechó também? Não sei, mas é muito legal Olha isso aqui Olha isso aqui One, two, three Sentando Quatro, cinco, seis Sentando Eles falaram que não pode gravar vídeo Então babou o nosso desfile Tá aqui na... Como é que é o nome? Roselaine? Roselaine Na Melrose E eu acabei de descobrir Que se você quer as lojas mais bizarras do universo Se você quer coisas bizarras pra vender É aqui Oh baby, on the track I'm going room 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 Não quer fazer negócios com você Seu futuro é muito indeciso Muito difícil Tenta outra Vou gastar meu dinheiro em comida Olha lá Se mexeu, viu? Quê? Vou botar as duas mãos onde? Mentira Sua fortuna Gostou da sua carta? Eu não entendi nada Vambora Perdeu o dólar Perdeu o dólar Ela queria conversar comigo Queria me perguntar alguma coisa Só me deu um papel Ela foi lá pra rodar A roda da fortuna Paguei um dólar pra ganhar o papel Do biscoito da sorte Só ficou mais pobre É, eu fiquei fortuna E então você disse Hey We can build it all up again We can leave with the morning train I could try to get over you But I would never laugh again Hey We can build it all up again We can dance in the submarine As crianças não estão nem aí A gente está aqui morrendo Hey You're scared? É assim que pergunta? É Eles me ignoraram então Então tá bom Pega minhas coisas Pega minhas coisas Não sei como não caiu tudo Ai, eu acho que ainda não Tá bem? Qual que é a reação? É a minha reação Eu tô morrendo Bye 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 Tem que o nada Tem que o nada Pior que montanha russa Dá mais medo Dá um frio na barriga A gente vai ser e vai cair Você descola do banco Eu não vi nem a praia Que tava do lado Vamos pro próximo? Vamos A última pessoa que foi na roda gigante Vem Oh, I'm feeling a wind There's a storm coming in To break it tonight Oh, but I'm sure we will win Just pushing in Oh, tonight You said, hey As you stop me just a second Just a second away From all the pain You told me if I leave That no one can't Olha lá Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Má? Tchau 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 Não é cheio como a Disney Ninguém conhece este parque Só estamos aqui a três horas Nem a Disney demora tanto pra entrar como isso aqui De jeito nenhum já É pra nós ter entrado e ter ido em três montanhas russas já Tinha para ter comida Já era para ter comida Já era para ter comida, mijado, estragado, peidado E aí Oh André! Oh, e a quaisadas? A quaisadas? Combina super, né? Oh, oh! Oh no, oh no! Oh no, oh no! Oh! Oh no! Oh no! Oh no! o meu Deus do meu filho por dia que a foto a gente do céu mas que montanha-russa eu tô meio tonta até agora a gente vai segurar minhas pernas tão tremendo a gente foi em pé cara nossa aquela subida eu quase cortei o meu peito tá doendo e aprovado eu acho que eu me borrei todinha também tá cagada tá tudo cagada poderíamos estar indo nas montanhas russas são 20 montanhas russas mas aqui estamos não tem fila gente do céu melhor parque melhor parque meu Deus a gente foi no x2 x2 procura ir no google x2 o amor de novo estamos aqui em novembro acabou de começar novembro tudo lindo as lojas estão vendendo coisa de Natal já tem vários cachorrinhos na rua de Natal de Natal cachorrinho de Natal e eu também sou neném eu 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 sou neném tá muito velho nem velho pregoso Após a cidade ninho só tá cheio um pouquinho chiquitiquinho cheio tomara que vale a pena se está cheia é bom é famoso caracca em achei que queria mas chiquei eu fui sem que reservar mesa para assistir um negócio olha o teto de igreja e vai casar chegou a gente nosso cupcake de ouro da famosa eu falei que vamos comer e ver se pai de tampar assim é bom vai é muito bom Que... Ah, não, não. Até no contexto... Ele fica revoltado aqui. É muito difícil de impressionar aqui, hein, gente. Não é qualquer coisa que impressiona ela, não. Não, é porque esse negócio é chique. Se tem que ver da fila pra vir, e se é caro, tem que ser muito mais maravilhoso do que que vende na padaria perto da minha casa, entendeu? Quanto mais glamuroso, mais eu espero. Eu não caio nessas enganações, não. De vir só dizer que é só pelo nome, não. O cupiquinho que é gostoso, é gostoso. O cupiquinho de novo? Gostoso, é gostoso. Não tô falando que é ruim. Mas a padaria da sua casa é melhor. A padaria da minha casa é melhor. Só pra ter andado o cupo, vindo pra Los Angeles, pra ver se escutei, que lá era melhor. Tá bom, voltando. Calma que eu comi um pedaço de outro lugar, que eu tinha comido a bundinha. Agora eu comi da pontinha. Da pontinha eu achei muito bom. Teve que admitir. Ou seja, a bundinha não é bom, a pontinha que é gostosa. Ah, garoto, é isso que é o seu problema. É esse o meu problema, eu não gosto de bundinha. Não. Que luz é essa? É um flash, tipo, a gente vai conseguir saber toda a nossa competência. Para de falar, tio, pra mim que você tava gritando até agora. E é, né? Gente, assim que a gente vai voltar pro Brasil, porque a gente não concorda com a forma que é organizar esse avião. Nossa, tá bom. Não, só que melhorou muito na hora de descer, eu acho que eu não sei se eu saio daqui. Mas o que importa é que agora eu vou conseguir tirar um cochilo. Tchau. 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 Tchau.